Ninguém dá cara aqui não velho Posso chamar ele com o meu drone Batei ele, vou pegar um lado dele aqui Rebando munição Tá dentro do bombe deitado atrás da mesa Tô tentando filmar ele com o meu drone Tem um lesion na direita Ele vai vir aqui Viu? Na sua direita tem um lesion Não sei, eu quebrei dois lesions Mas eu vou querer lá atrás Vocês acharam uma bomba Ele não... Não tá mais no bombe Não, tá no bombe A sim Tá no bombe A, atrás da bomba Entendi Até stunar ele Vou tentar fazer refreg Ah, pera aí Ai, puxei a câmera sem querer Ele tá com uma barreira de vida Doc, tá no cozinho Tava PCD Mano, um de vida Cozinha mano Tem uma câmera Tem uma câmera Aqui e ali Tava cozinha mano Onde é a cozinha gente? Onde é a cozinha? Onde é a cozinha? Atrás do seu ADN Atrás do seu ADN Atrás do seu ADN Cadê a ADN? Cadê a ADN? Onde é a cozinha? Onde é que fica de rapel aí? Não se cabe aí Boa 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 Peguei o buck É esse mesmo Ai meu deus Ui Como que grava mesmo? Como que grava mesmo? Como que você viu? A gordinha E aí